Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, certo? Vocês vão pegar o livro de vocês, aqui, esse livro. Página, vamos lá, página 15, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje na página 15. Vamos aqui, olha que imagem linda, né, gente? Olha aqui, provavelmente o vovô e o netinho construindo o navio pirata. E aí, vamos construir o navio pirata como eles? Aqui, o livro traz uma sugestão, desculpa, uma sugestão para que vocês, junto aí com a família, se interaja e construa esse navio pirata. Como fazer isso? Junte materiais recicláveis, como palitos, embalagens vazias, retalhos de tecidos e de papel. Caixas de leite de suco são impermeáveis e podem facilitar seu trabalho. Use tesoura sem ponta, né, gente? Cola e fita adesiva para dar ao navio o formato que você deseja. Pinte sua embarcação para dar a ela um colorido especial. Depois, apresente seu navio e explique aos colegas como construiu e que materiais usou. Bem legal, né, gente? Imagina aí vocês, toda a família reunida, para construir um navio pirata. E depois, quantas histórias poderão contar nessa construção? Como que será que foi para construir um navio pirata, né, gente? Então, agora vamos para a próxima página, que também sugere aqui a construção de um brinquedo, novamente. Família e escola. Atenção, família! Vale a pena investir em brinquedos artesanais e alternativos. Eles despertam a criatividade, a flexibilidade, a resolução de problemas e a inovação. Olha quanta coisa que um brinquedo artesanal pode proporcionar a uma criança. Resolução de problemas e inovação. Além de ensinar a criança a olhar o mundo que a cerca sempre com os olhos de novidade. Os brinquedos prontos também podem se tornar desafiadores, quando bem explorados. Mas eles tiram da criança aquele gostinho de dizer, fui eu quem fiz. Esse gostinho é tudo de bom. Então, fiquem atentos ao reaproveitamento de embalagens e aos retalhos e papéis que podem ser transformados e render boas brincadeiras com os pequenos. Aqui nós temos sugestão de um livro, Simbal Marujo, e temos a sugestão de um filme, Piratas Pirados. Assista o filme, conheça o Capitão Pirata e sua trupe atrapalhada que vive muitas aventuras pelos sete maus. Agora, vamos aqui na página 17. Tem um texto aqui bem legal, que a Provânia vai ler. Vai ler aqui com vocês. Preste bastante atenção. É bem engraçadinho esse texto. Primeira viagem, uma ilha em comum. Certa vez, Simbal partiu de Basra e atravessou o mar, fazendo negócios por toda parte. Na volta, a tripulação avistou uma ilha maravilhosa, com uma paisagem fantástica, que mais precia um jardim no paraíso. Os marinheiros foram até a praia para esticar o corpo e explorar a ilha. Alguns marujos lavaram as roupas, outros acenderam uma grande fogueira e prepararam comida. Tocaram flautas, rufaram os trambores e aproveitaram o descanso. De repente, um grito apavorado e estridente interrompeu a tranquilidade. Levantaram a âncora, corram para o navio, fujam ou vão morrer. A ilha começou a se mexer. Aquilo que os marinheiros pensavam ser um paraíso, era uma baleia adormecida. Dormiu ali por tanto tempo, tanto tempo, que uma floresta cresceu em suas costas. Mas agora, com o calor da fogueira e o barulho dos tambores, a criatura despertou. Mergulhou para o fundo do mar, levando roupas, comidas e alguns marujos desavisados. Vamos lá no entendimento do texto agora. Pinte no texto o parágrafo que explica o que os marinheiros fizeram na ilha. Olha aqui! Vocês vão pintar essa parte. Alguns marujos levaram roupas, outros acenderam uma grande fogueira e prepararam comidas. Tocaram flautas, rufaram os tambores e aproveitaram o descanso. Responda oralmente, o que havia de diferente na ilha em que os marinheiros descansavam? Não era uma ilha, né gente? Era o quê? Uma baleia adormecida, tirando uma sonequinha, por tanto tempo que se fez uma ilha em volta dela. Não se tratava de uma ilha, tratava-se de uma baleia. Próxima atividade. Compare essas duas palavrinhas. Marinheiro, marinheiros. Que diferença há entre essas palavras? O que você acha? O que tem de diferente na palavra marinheiro e marinheiros? A diferença entre as palavras... Desculpa. Que diferença há entre essas palavras? Deixa eu ler aqui primeiro. A diferença entre as palavras, quando dizemos marinheiro, fica representado que só estamos falando de uma pessoa. E quando dizemos marinheiros, fica representado que estamos falando de duas ou mais pessoas. Com qual dessas palavras você representaria cada uma das figuras a seguir? E aí? Com qual dessas palavras você representaria cada uma das figuras a seguir? Então, vocês vão colocar um para marinheiro e dois para marinheiros. Vamos lá. Só tem uma pessoa. Marinheiro. Tem vários do marinheiros. Aqui, marinheiros. E aqui, marinheiro. Vamos para a próxima atividade. Três. O texto explica que os marinheiros prepararam a própria comida. Escreva no cardápio o nome de quatro alimentos que poderiam fazer parte da refeição dos marinheiros na ilha. Quais seriam, hein, gente? Observe as imagens e complete as frases. O marinheiro trouxe um. Um. O que ele trouxe? Está aqui na imagem. Um peixe para o almoço. Peixe aqui é minúsculo, viu, gente? Aqui. O marinheiro trouxe três. Três. Aí eu vou mudar. Três. Peixes. Olha o S aí no final da palavra. Aqui é peixe porque fala somente de um elemento. Peixes por vários elementos. Aqui só tem um peixe e aqui tem vários peixes. Que letra foi necessário acrescentar para que a palavra indicasse mais de um elemento? Foi necessário acrescentar a letra S. Peixe. Ficou peixes. Bom, crianças, nossa aula termina aqui. Um beijo e até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Tchau. Tchau.